Olá pessoal então nesse vídeo Eu vou em um mercadinho que recém abriu Aqui perto do centro Ele é um mercadinho novo Mas bem tradicional E um pouco até Diferenciado Na configuração do mercado Então aqui na entrada Ele já tem um banquinho Tem dois estacionamentos Um lugar bem aconchegante Para sentar antes ou depois das compras E já vai para a entrada Na entrada Eles já fizeram uma padaria Depois do outro lado Tem os caixas Depois A configuração do mercado Segue um padrão Já De todos os mercados Os corredores E tem a parte de frios E tal Então aqui Aqui já é a saída do mercado O mercadinho Ele é pequeno Um pouquinho menor E outros Tem umas decorações E era mais ou menos isso Então pessoal No vídeo de hoje era isso Não se esqueçam de se inscrever no canal E também de ver os vídeos anteriores E também até o próximo vídeo Valeu! O meu sorriso Quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias Não se esqueçam de se inscrever no canal